Eu quero perguntar uma coisa, quando começou a entrar de dinheiro, você ganhou uma bicicleta? Que brinquedo novo apareceu? Olha, minha mãe ficou tão assim, a gente pensava muito em comida. Livro quarto de despesas. Não, é, ela levava a gente no hospital. Quarto de despejo. Meus irmãos vinham aquelas taças. Carolina. Meu irmão punha pão. De Jesus. Vale a pena ver. Eu não estava acostumado com a fila, não. Mas agora é um tempo bom, a gente comeu bem. Eu vim até um pouco feliz nessa época. Uma coisa que mexe demais comigo no livro é aquela história do dia do seu aniversário. Ela queria te dar um sapato e não tinha dinheiro. E ela pega um sapato no lixo e costura. Ai, é triste. Mas eu tenho uma parte no livro, são duas partes no livro que eu fiquei meio... Foi quando eu tinha cinco anos, mais ou menos. E a gente saiu pra catar papel, que ela me levava. Onde ela ia, eu ia com ela. E uma mulher falou, quer ganhar um dinheiro? Tem um cachorro morto ali. O cachorro estava podre. Aí ela me pôs em cima de um muro e ela pegou aquele cachorro e põe no saco. Levou aquele cachorro pra jogar no Rio Tietê. E uma parte que ela falava muito, que ela ficou bem revoltada, foi quando os filhos estavam esperando comida em casa, né? Que a vida dela era só procurar comida. E a vida da gente era só esperar a comida. E aí, ela chegou com um pacote em casa, feliz, arrumei a comida. Deram pra ela, né? Chamaram dela. Quando ela abriu, eram ratos mortos. Então, isso ficou bem assim também. É crueldade, né, dona? Meu Deus. É crueldade. Trabalhar com ela. E estar com respeito.